A Romênia decidiu manter o mesmo presidente. Claus Ioannis conquistou a segunda volta das eleições presidenciais deste domingo, com números que foram inequívocos. Segundo as projeções iniciais, terá ficado bem acima dos 60%, impondo assim uma derrota de monta à opositora do Partido Social-Democrata. A vocação pró-europeia do liberal Ioannis ficou bem patente no seu discurso. Os romenos escolheram a Romênia moderna, a Romênia europeia, a Romênia normal. Do lado de Viorica Dantzila, as coisas não correram de facto pelo melhor. A vitória esmagadora de Ioannis fragiliza a posição do Partido Social-Democrata, que lidera e contra o qual o presidente trava uma luta sem tréguas. O governo que Dantzila dirigia foi desmantelado pelo presidente no início de novembro, após uma vaga de turbulentas manifestações contra uma polémica reforma da justiça, acusada de facilitar a corrupção e os abusos de poder.